Luís Viegas, eu apoio convictamente o doutor Paulo Rangel, porque é sem dúvida alguma um dos candidatos que decide apoiar a juventude na dinamização do futuro de Portugal. É sem dúvida alguma o melhor primeiro-ministro que poderemos ter nos próximos anos, apoiando-se na educação, na economia, na justiça e na saúde como vetores estratégicos para o desenvolvimento de Portugal.